E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de CSGO aqui no canal e hoje o assunto do vídeo Vou ser skins Blue Jam, esse pattern muito insano aí, conhecido no CSGO por ser o pattern mais caro de todos Digamos assim, ultra raro, super difícil de ser gerado, super difícil de ser dropado nas caixas Porque dos mil patterns que existem aí pra skin Blue Jam, são pouquíssimos desses que realmente tem bastante azul, perto de 100% Tipo, na verdade acho que só um tem 100% e o resto é tudo abaixo disso, 99, 98 pra baixo E nessas skins que é Hardened, quanto mais azul, quanto maior a porcentagem de azul, maior o preço Isso aí é básico também, o float determina muito se a skin vai ser bonita ou feia Quanto menor o float, mais bonito o azul, mais vivo, mais clarinho, mais tipo oceano, mar, bonitinho Sem poluição, claro Se bem que no mar aí, dependendo de onde for, não dá pra gente ter certeza que vai ser bonitinho e clarinho, né? A maioria das praias aí do Brasil estão mó suja, não agora na quarentena, mas geralmente, né? Como vocês estão ligados, pelo menos quem já é mais antigo aí no CS Tem uma faca que chama Oceano, né? A M9 Oceano, por exemplo Eu fiz um vídeo esses dias aí a respeito do inventário mais caro do Brasil, ou não Quem sabe, vai lá assistir pra você descobrir E naquele inventário tinha uma M9 Oceano Inclusive uma faca aí que o youtuber gringo Anomaly sempre teve no inventário dele, ficou bem famosa E por alguns motivos, essas facas Blue Jam foram valorizando muito Até porque é difícil de você saber exatamente quanto vale uma faca Blue Jam Porque são poucas que existem iguais àquela, né? São poucos patterns Blue Jams E pra cada pattern existem poucas facas geradas, porque realmente é bem raro E aí essas facas podem variar de 5 mil até 200 mil reais, mano É um bagulho absurdo O que determina o preço é a raridade, o tanto de azul, o float E a vontade do cara que tá comprando ela Se ele tá com bastante vontade de ter a faca ou não Porque isso aí também, na hora de determinar o preço, é muito importante Tipo, a emoção do cara querendo comprar e vender a faca Se você tá precisando vender, você acaba mandando embora a skin Por um preço um pouco abaixo do que você acredita que você iria conseguir com ela E se você quer muito comprar aquela skin, você acaba pagando um pouco mais do que possivelmente ela vale aí no mercado, né? Você paga acima do preço de mercado Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou Vamos falar agora sobre a Carambit Blue Jam que está no meu inventário Que eu peguei aí pro meu inventário Que é uma Carambit muito bonita Já vou revelar pra vocês agora em 3, 2, 1 Tá aí na tela, essa é a Carambit Blue Jam que eu peguei no meu inventário Ela tem o pattern 670, 75% de azul Um azul bonito, um azul interessante E o float 0.33 Não é um dos melhores floats do mundo Mas é uma faca muito bonita, tem bastante azul bem no meio dela Eu sei que essa mancha aí no meio, ela é um pouco estranha Mas não tem problema, velho Porque é isso que considera ela a Drogonclaw Essa facona insana aí Seguinte, eu consegui essa faca pro meu inventário Tô com ela aí já há alguns dias Testando nos kits aí que eu tô acostumado a usar com as minhas luvas e armas Mas essa faca não é minha Essa faca pertence a outro inventário Que é o inventário do Gui Que eu fiz vídeo no canal aí Então assista o vídeo se você não viu também Porque aquele vídeo tá bem top E essa faca aqui também faz parte do inventário dele Só que ele me emprestou Então o inventário dele vale mais ainda do que eu falei lá no vídeo Ele me emprestou essa faca porque ele tava pensando em vender E eu era um possível comprador Porque eu ainda não tenho a faca Blue Jam da hora Na verdade eu tive uma boa e mas vendi ela já faz tempo Mas eu nunca tive uma Carambit Blue Jam E sempre tive a vontade de ter Quando a gente começa nesses mundos aí de skins raras A gente nunca começa pegando a braba mais braba de todas logo de cara né Você não pega tipo a skin top 1, top 1, top 1 de uma vez Não, você começa por uma um pouco mais básica Então se a gente for comparar essa Carambit Blue Jam Com a outra Carambit Blue Jam que tá no inventário dele Que é uma 4-4-2 É muito diferente tá ligado Tipo realmente tem bastante diferença Eu vou trazer um vídeo dessa faca dele em game ainda pra vocês Inclusive deixa um like aí embaixo se você quer que eu faça isso E comenta aí se você quer que eu pegue essa Carambit Blue Jam aí Definitivamente né, pro meu inventário Eu teria que pegar também uma luva Super Conductor Porque faz bastante sentido E eu também precisaria pegar aí uma K Case Harned Blue Jam Pra combinar com esse kit inteiro Por que eu ia precisar pegar? Porque eu já mandei a minha embora Não sei se vocês lembram aquela lá que eu raspei os 3 adesivos Que tinha o Ground e tal Então eu mandei ela embora Acho que eu fiz bem de tirar aqueles 3 adesivos Porque revelou azul daquela skin E aí um cara chinês se interessou E eu coloquei numa troca aí Foi embora Bye bye Então agora a gente tem uma faca Blue Jam né Pra relembrar aquela K Ficava um kit muito interessante também Que a gente podia combinar aí em game Mas eu não tô mais com uma Super Conductor Pra fazer esse Super Kit insano Eu vendi a Super Conductor que eu tinha E não me arrependo não velho Porque eu tô gostando muito das luvas Cobalt Skulls Pra mim são as luvas mais insanas da Terra Essa Blue Jam também Qualquer outra Blue Jam Combina bastante aí com a luva Queen's Kimono Com bastante vermelho também Sei lá Fica um kit muito insano velho Vermelho e azul Tipo com Fire Ice Eu tô meio viciado nesse negócio de Fire Ice Até porque o inventário perfeito pra mim É vermelho e azul né Tipo assim O lado CT Vermelho O lado azul TR Ou ao contrário Tanto faz Desde que seja recheado aí com Safira Ruby Titan I by Power Holográfico né Pra mim É o mais top do mundo E galera Então essa aí foi a faca que eu decidi realmente Pegar pra brincar um pouco Ela custa em torno de 7 mil 8 mil reais Não é uma Blue Jam super cara Como essas outras aí Que a gente já falou aqui no canal Que custam tipo coisa de 100 mil reais Mas agora que eu já tive meio que O prazer de ter tanto Uma K Blue Jam interessante Quanto uma Karambit Blue Jam interessante Vamos começar a mirar Pras mais tops que existem né Que são aí a top 1, top 2, top 3 Tanto as AKs Quanto as Karambits Eu acho a Karambit 387 Muito insana né Que é a top 1 E obviamente que a K47661 Scar Pattern É muito linda né É muito bonita Então imagina se a gente conseguisse Ambas top 1 Ia ser muito foda É claro que é difícil conseguir uma dessas Porque existem poucas no mundo Então por exemplo A minha 670 Que tá no meu inventário né Que não é minha Mas enfim Tô falando minha Foda-se Ela é a terceira melhor do mundo que existe Tá 0.33 Depois dela só tem uma 0.26 Que é bem bonita também E depois tem uma melhor ainda Que é a única minimal wear Que é uma 0.1 Também muito top Muito mais clean E tipo realmente muito bonita O float influencia demais realmente no azul Ele vai ficando mais clean Mais belo Quando a gente fala aí da top 1 a 387 Existem apenas 6 Sendo que só duas são field tested Que é onde já fica mais bonito Por incrível que pareça O dono da 387 top 2 do mundo 0.3 É meu amigo Ele é um colecionador chinês Eu já conversei com esse cara Já quase comprei umas skins dele Então possivelmente também Tá no nosso alcance Um dia quem sabe Pegar essa faca Pelo menos o contato do cara Eu já tenho E converso com ele as vezes Depois dessa dele A melhor que tem É uma 0.16 Essa aqui é tipo assim Insana É uma das facas mais bonitas Que eu já vi na minha vida Cara Não tem nem o que dizer Tá ligado É muito foda É claro que existem também Algumas facas duplicadas É algo que aconteceu A 387 mesmo mano Várias foram duplicadas Uma com float a 0.4 Que é meio triste Tá ligado Existem 4 idênticas Mano Eu fico meio revoltado Com essas p*** Esse outro pattern Que é tipo assim Muito, muito, muito bonito Cheio de azul Só a ponta dele Que meio que falta um pouco de azul Que é o 888 Também é um dos mais insanos Pra algumas pessoas Esse é o top 2 Pra outras Esse é o top 3 Eu acho muito bonito Velho E sei lá Esse número né 888 Mano É muito massa Tipo Sei lá É muito insano O foco é que dessa 888 Só aparece uma nos sites Quando você busca Tipo Parece que não foi gerada outra Mano Pelo menos tá tudo privado Se desistirem E essa aí que aparece É a Minimal Airbus 0.12 Mano Muito bonita Que faca bonita Já a 442 Que pode ser considerada top 3 Ou top 2 Sei lá Tanto faz Existem 3 aí Quando a gente busca sobre ela Mas se a gente buscar em outro site Aparecem 4 Porque a top 1 Foi duplicada E existem duas iguais Mano Fuck Isso aqui acontece toda hora Ou seja Essas facas que vocês estão olhando aí São gêmeas São idênticas E foram duplicadas Há um tempo atrás Já a top 3 aí Tá em outro colecionador Meio conhecido E a top 4 tá com o Gui Sei lá Na minha opinião O azul dessa 442 É um pouco mais Interessante E a pontinha É 100% azul Só que o corner O meu amarelado Não sei o que que importa mais O corner Ou a ponta Sei lá A gente vai colocar do lado A 442 E a 888 Com floats bem parecidos E aí vocês decidam Qual que é a top 2 Qual que é a top 3 E decide aí nos comentários Mandando o seu Votando Vota aí Quando a gente faz uma busca aí Por a KKZ Harden de 661 Existem várias No mundo Não é uma ou duas Só que também É muito difícil de conseguir A maioria tá em mãos De colecionadores chineses Algumas estão banidas Vários receberam Crafts insanos aí Com adesivos caríssimos Titans holográficos Titan não holográfico Enfim A galera colou Adesivo pra caramba Nessas 661 Então é difícil conseguir Uma sem adesivo E quanto mais adesivo Ela tem Mais cara fica também Tem essa outra KKZ Harden De blue jam Que é muito bonita Que é a 321 Tipo tem bastante azul também Onde importa E é tipo Seria uma top 2 aí Como se fosse A segunda melhor blue jam E existem diversas As blue jam aí Que são bem bonitas Que são bem tops Mas nenhuma se compara Com a 661 Então a gente vai ficar Só comparando aqui Uma com a outra Mas nenhuma vai chegar Aos pés da 661 Então nem vale a pena Ficar comparando todas E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho A respeito das blue jams Clica em um desses vídeos Pra continuar acompanhando os vídeos Aqui no canal E nos vemos no próximo Tamo junto Falou